Fala meu pequeno gafanhoto, beleza? Olha aqui de novo Luciano Matos na área, videozinho rápido, né? Primeiro ponto, queria te perguntar como é que tá passando aí esse momento de crise, esse momento de isolamento social Quero te perguntar, você tá bem? Tá tranquilo? Tá certo? Infelizmente não posso te ajudar muito, né? Não sei das suas condições aí, se já perdeu emprego Se tá tendo dificuldade em trabalhar, em fazer alguma coisa, em se manter, né? Mas uma coisa eu tenho a falar pra você, cuide do seu psicológico, tá certo? Cuide do seu psicológico, isso aqui vai passar, todo esse problema vai passar E todos nós sairemos mais fortes do que entramos Acredite em mim, confie em mim A vida de todo mundo virou de cabeça pra baixo Não foi só a sua Foi a minha, né? Tive que sair de casa, como eu já falei, né? Morava com os meus pais Então, mudei pra... A sorte que eu tenho uma casa, né? E tenho duas, na verdade, só que uma tá concluindo aí Ainda não terminou, né? Ainda tá em construção Mas... Deu certo, né? Me mudei, tinha um local pra me mudar E assim, não tinha mobília nenhuma, né, cara? Então... Só que eu já tinha a minha cama Tinha a mesa Onde eu faço as gravações Tem aquela... O local onde eu coloco os livros, né? Então, levei tudo E tá lá Tá dando certo até agora Graças ao bom Deus, né? Com muita positividade Eu sempre tento ser o mais positivo possível A positividade tem me ajudado bastante Acredita em mim Pare de reclamar, né? Tem gente que só vive reclamando Deixa a reclamação de lado Seja mais positivo Reclame menos Pra você observar Pra você começar A ver e puxar Realmente, Luciano Tá certo As coisas na minha vida Começaram a melhorar um pouquinho Faça o teste Fique pelo menos uma semana Faça esse teste Sem reclamar de nada Por mais que algo de ruim Por mais que algo dê errado Evite reclamar Faz o teste Faça o teste aí Uma semaninha só Pra você ver aí Como a coisa Começa a mudar Tá certo? Então, graças a Deus Tá dando tudo certo pra mim Já comprei Aquela geladeira Pra quem me acompanha No Instagram No arroba Luciano Matos 19 Sabe aí, né? Que eu tava procurando E comprei pela internet Vai demorar um pouquinho De chegar Sem problema Vou aguardar Peguei com preço Melhor, né? Porque nessa época De crise A gente tem que Conter gastos também É a realidade De todo mundo Então, aprenda Eu tô aqui pra dialogar Com você Passar um pouco Da minha experiência Passar um pouco Do que eu estou Vivendo E, cara A gente tem que Compartilhar A gente tem que Compartilhar Essas coisas Pra um Aprender Com o outro É como eu falei Pra você No início Do vídeo Espero que você Esteja bem Cuide principalmente Do seu Psicológico Eu não posso Te ajudar Né? Mas Meu direct Lá tá aberto Infelizmente Não respondo É impossível Responder De todo mundo Tá certo? Direct do Instagram Do arroba Luciano Matos 19 Mas Eu tô lá, cara Quem eu conseguir Responder A gente conversa A gente dialoga Bate um papo Aqui nos comentários Também Eu vou tentar Responder o máximo Possível E assim Não fique Entalado Guardando Às vezes Os problemas Só para você Tá certo? Converse Converse com seus amigos Ah, Luciano Mas não posso Sair de casa Estamos em Isolamento social Tudo bem Mas hoje Existe a tecnologia Faça uma videochamada Com um amigo seu Com sua amiga Né? Com sua mãe Com um avô Uma avó A tecnologia Tá aí Para você Ter uma noção Mesmo nesses momentos Assim De isolamento social A tecnologia Funciona Para Não Distanciarmos Tanto assim Tá certo? Eu tive que sair Da casa dos meus pais Mas Eu Vejo A minha mãe Vejo meu pai Todo santo dia Né? Vou com o carro Na frente Faço uso da garagem Apenas a garagem Da casa deles Também E Vejo De longe Mas vejo Eu no carro Converso com eles E tal Quando eu estou Na minha casa Faço Videochamada Converso Sempre Para que? Para mantê-los também Calmos Né? Porque eles já são idosos Aí se a gente ficar só enchendo a cabeça deles Olha Você não pode sair Senão Vai morrer Senão vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Aí daqui a pouco Tá entrando em depressão Né? Então É complicado Estamos vivendo Em uma situação Delicada Meu pai é mais temoso Ele sai Apesar de eu falar Não saia Tá certo? Mas assim É É uma situação Delicada Né? A gente também não pode Por você Que está passando Em situação Semelhante a minha Semelhante como? De falar Não Saiam Né? E mesmo assim Você Ver seu pai saindo Sua mãe Ou quem que seja Né? Um ente querido Saindo aí Principalmente Quando está Numa idade elevada Meu pai tem mais de 70 anos Né? Minha mãe É Tem uma doença Autoimune Então É de risco Tá entendendo? Eu me preocupo Com eles E eis o motivo De eu ter saído Da casa deles Né? Que eu morava Com os meus pais Aí Só que Minha casa Fica pertinho Aqui da casa deles Então Tá de boa Tá tranquilo Né? E é teimoso Mas fazer o que? Cara O que você pode fazer? Você vai discutir com eles Vai ficar brigando Né? Vai causar um problema Psicológico Que talvez seja maior Do que o risco De se contaminar Que aqui a gente mora No interior do interior Vivemos em Isolamento geográfico Digamos assim Isolamento natural É Mas Existe a preocupação Né? E um vídeo rápido aqui Apenas pra falar pra você Cuide do seu psicológico Primeiro Né? Não posso conversar Com todo mundo Mas estou à disposição Pra bater um papo Uma coisa descontraída Pode ser aqui nos comentários Do YouTube Pode ser lá no direct Do Instagram No arroba Luciano Matos 19 É Não prometo aqui Responder todo mundo Porque é impossível Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou Abrir lá um campo Perguntas Né? Aí dá pra dialogar Dessa forma É melhor do que o direct Tá certo? É Aquela caixinha De perguntas Pronto pra você Fazer a pergunta Que quiser Pode desabafar Né? E a gente conversa E eu vou conversando também Tá certo? É É uma forma De contribuir Porque Todos nós Estamos afetados Com isso Né? E Pra sairmos Bem dessa Devemos Em primeiro lugar Cuidar do nosso O psicológico O restante Né? O financeiro É A aprovação Que muita gente Tá correndo atrás Da aprovação Aí Depois a gente consegue Tá certo? Agora Precisamos Sair Vivos Né? Precisamos Sair Bem Dessa Precisamos Sair Saudáveis Principalmente Com o psicológico Inteiro Com o psicológico Em dias Tá certo? Conto com você Pra isso Não se desespere Né? O que eu puder fazer Para ajudá-lo Estou aqui Tá certo? Enquanto isso Se puder Ficar em casa Fique Né? É A não ser que você trabalhe Aí numa atividade essencial Que não pode ficar em casa É Aproveite Esse momento Que você tá em casa Estude Quer entrar na polícia A maioria que me segue Quer entrar na polícia Aproveite Estude o máximo Ah Luciano Eu não consigo Porque Eu perco o foco Devagarzinho Vai devagarzinho Não precisa estudar o dia todo Vai com calma Vai devagarzinho Tá certo? Tente se exercitar Dentro de casa mesmo E aos poucos O importante Pra você ter a sua aprovação É a constância Um pouquinho ali Por dia Você vai levando Tem aquele ditado antigo Né? De grão em grão A galinha enche o papo É mais ou menos assim Aos poucos Você vai indo Quando pensa que não Já tem uma quantidade boa De horas estudadas aí Uma quantidade boa De conteúdo Absorvido Tá certo? Então Isso aí Coloco-me À disposição No que precisar No que for Ao meu alcance O canal aqui está aberto Tá certo? E sairemos Melhores Beleza? Sairemos Melhores Foco total Forte abraço Tamo junto aí Tchau Tchau